Oi! Boa noite, meu povo! Prazer imenso estar aqui, Romares, fazendo esse corrazinho pé de serra. Eu fico muito feliz com o convite. Vamos cantar! E todo o tempo, quanto vem pra mim a pouco, Pra descer com o meu vizinho numa sala de rebolco. E todo o tempo, quanto vem pra mim a pouco, Pra descer com o meu vizinho numa sala de rebolco. Enquanto o palco tá cortando, vai gemendo, Vou dançando e vou dizendo, meu sofrer pelo sol. E todo o tempo, quanto vem pra mim a pouco, Pra descer com o meu vizinho numa sala de rebolco. E todo o tempo, quanto vem pra mim a pouco, Pra descer com o meu vizinho numa sala de rebolco. Só vivo triste quando o dia e o manhã, Sai meu desejo, afundar-se e acaba seu coração. Da noite e vejo, igualando assim que subiu. E todo o tempo, quanto vem pra mim a pouco, Pra descer com o meu vizinho numa sala de rebolco. E todo o tempo, quanto vem pra mim a pouco, Pra descer com o meu vizinho numa sala de rebolco. Pra descer com o meu vizinho numa sala de rebolco. E todo o tempo, quanto vem pra mim a pouco, Pra descer com o meu vizinho numa sala de rebolco. E todo o tempo, quanto vem pra mim a pouco, Pra descer com o meu vizinho numa sala de rebolco. Nesta extrema da vida, sigo a imaginar É que caminho, pode nos levar Marina, te vejo em sonhos, é a solução Essa distância, vem separar Eu peito a uma fogueira, as doites do ar Meus olhos sininhos, minha voz sempre do ar Fico na lembrança, imagina É uma estrada, vem separar Eu peito a uma fogueira, as doites do ar Meus olhos sininhos, minha voz sempre do ar Fico na lembrança, imagina É uma estrada, vem separar Nesta extrema da vida, sigo a imaginar É que caminho, pode nos levar Marina, te vejo em sonhos, é a solução Mas esta distância, vem separar Eu peito a uma fogueira, as doites do ar Meus olhos sininhos, minha voz sempre do ar Fico na lembrança, imagina É uma estrada, não separar Eu peito a uma fogueira, as doites do ar Meus olhos sininhos, minha voz sempre do ar Eu peito a uma fogueira, só imagina É uma estrada, não separar Eu peito a uma fogueira, as doites do ar Eu peito a uma fogueira, as doites do ar Eu não peito a uma fogueira, as doites do ar Eu não peito a serra, deixei ficar meu coração É que são nada estranho Eu vou até pro meu sertão O meu rançado trabalhava todo dia Mas no meu rancho tinha tudo o que eu queria Eu se dançava quase toda quinta-feira O fono não faltava pra me chata a noite inteira O chute é bom pra se dançar A gente gruda no caboclo sem soltar Um passo lá, um outro tá E quando o folha tá torcendo Tá fulgando, remolando, reclamando E revestim sem parar Ando no pé de serra Deixa ficar meu coração É que são nada estranho Eu vou voltar pro meu sertão Ando no pé de serra Deixa ficar meu coração É que são nada estranho Eu vou voltar pro meu sertão O meu rançado trabalhava todo dia Mas no meu rancho tinha tudo o que eu queria Eu se dançava quase toda quinta-feira O fono não faltava pra me chata a noite inteira O chute é bom pra se dançar A gente gruda no caboclo sem soltar Um passo lá, um outro cá Enquanto o folha tá torcendo Tá fulgando, remolando, reclamando E revestim sem parar Música 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 Quando eu voltei lá pro sertão Que zumbado já não era Música 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 Quando eu voltei lá pro sertão Que zumbado já não era E como eu vou lhe bateando Só de baixo, cento e vinte O que eu tô preto Vejo eu te como um negro pareado Mas antes de fazer bonito Que passasse pro granito Foi logo que lhe sendo E tabaca, rancharia De salgada, volta Januário Januário é o maior Januário é o maior Foi aí que me falou Me escondendo o rei Jacob Luiz, respeito a Januário Luiz, respeito a Januário Luiz, pode ser famoso Mas trabalha, se outro E com ele ninguém vai Luiz, Luiz Respeito os oito Baixo do outro par Respeito os oito Baixo do outro par Respeito os oito Baixo do outro par Porrazinha retada Como havia dito No começo Das imenso Tá aqui em Palmares Pela primeira vez Fazendo esse show Do porral Pé de Serra Onde Nós estamos representando O rei de Baião Luiz Gonzaga É bom Nós que temos o compromisso Piel com o Nordeste De levantar essa bandeira O forró Pé de Serra Por onde nós chegamos O povo não tem sempre gostado Da nossa apresentação Onde fazemos com uma super dedicação Enfim Eu quero agradecer aqui o convite Mais uma vez A Prefeitura Municipal dos Palmares Não é? Prefeito João Bezerra Fundarpe Também que nos trouxe pra cá Pra fazermos esse evento Pé de Serra, não é? São João na Estação Fundação Casa da Cultura Hermínio Borba Filho Presidente Cláudio Salles Nosso amigo Cláudio Me lembrança Muito obrigado Por estar aqui mais uma vez Pela primeira vez Fazendo esse forrózinho Pé de Serra Vamos deixar de conversar E vamos trocar Forró Oi Lembrando que eu estou Com um CD aí A venda No preço promocional De cinco reais Está passando Um rei macho Um rei macho A retalha que está passando por aí Vendendo um CDzinho No preço de cinco reais Todas essas músicas Eu estou cantando Estão no CD Inclusive essa faixa Que eu vou cantar agora Faixa 1 Que é morto o vaqueiro Está no CD Vou cantar ela agora Tá bom? No meu terdimento Tristão Deando um monte Sem parar Lamentando o seu vaqueiro Que não vem Mais a boiá Não vem mais A boiá Todo leite a cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Bom, aqui do nordeste Morre sem deixar o cristão Mas isso não é esquecido Nesse quebrar Nesse quebrar Nesse sertão Nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, quero roubo Sacudido numa cova, estresado do senhor Sou lembrado do cachorro que ainda chorou É a sua dor É demais, tanta dor, a chorar com amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, quero roubo Ei, 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 ei Shudda, shudda, shudda Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Hey, quero roubo Hey, 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 hey Música 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 Me ensineu quando eu recebo o coração Me ensineu vez em quando Onde estou? Como estarei? Se sorrindo ou se chorando Se sorrindo ou se chorando Me ensineu Me ensineu Me ensineu Me ensineu Me ensineu Estou na estrada, estou feliz, apaixonada Pela gente que loucou No meu país Oh, lelê Estou feliz, pois apesar do sofrimento Vejo um mundo de alegria Bem na raiz Vamos lá Alegria Alegria, muita fé e esperança Da aliança pra fazer tudo melhor E será Felicidade Música 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 Mas ela era mil de Eu te ensinou o tambureto de forró Mas quando ela me deu um olhar Assisti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela era lançando e balançando e balançando e balançando e sancho E me senti bem debaixo quando eu vi no petró No lado do negro, sem jeito, sem jeito Mas eu vamo aqui com o dono peito, mas com o minho bar Tava tocando banhão cheio de dentro Quando eu feio tava trocando no chupim Menina, você vai pelo asa, se eu levo você pra casa E a gente faz um monte de tamburetinho Mas ela era miúdia, funcionou um tamburete de forró Quando ela me deu um olhar, assisti logo a fechar Meu coração foi logo dando um nó Mas ela era miúdia, funcionou um tamburete de forró Quando ela me deu um olhar, assisti logo a fechar Meu coração foi logo dando um nó Ela dançando ali me deu cio Porque dizem que perfume que é pequeno cheirar Ela brigou no forró inteiro Apagando o cadeiro e derramando o carro Ai que vontade de me enxergar o seu fone Para tomar, deixa foda aqui de mim Menina, você vai me dando asas, se eu levo você pra casa A gente faz um monte de tamburetinho Eu vou fazer um monte de tamburetinho Eu vou fazer um monte de tamburetinho Eu vou fazer um monte de tamburetinho Eu dei um beijo, eu dei um beijo, beijei a Ana Maria Por causa disso, faz uma treva numa fria A Ana Maria tinha dano e Deus sabia Mas quem diria, pra bem dizer, foi sem querer Mas tem renouro e confusão A solução foi confundir o coração Aí é tão e tenta a vida de você Agora, Deus, a Ana Maria Eu te guardo e quero amor No céu, Santa Maria Aqui na terra o seu amor Ana Maria Como eu queria Dá outro beijo Contar o meu desejo É como eu queria Ana Maria Ana Maria Ana Maria Quanta alegria Por teu querer Beijar a sua boca Ser de você Por teu querer Beijar a sua boca Ser de você Por teu querer Beijar a sua boca Ser de você Porra de bom Beijar a sua boca O meu cabelo já começou a aguentar Mas esse sofá ainda não desafiou A minha voz, você repare, eu canto É a mesma voz de cor, meu rei d'água começou Manda esta tarde, mas se eu não desafio Desde o tempo de menino, em Ixu no meu sertão Cantava só, e nem cigarra varia É por isso que hoje em dia, ainda sou eu bem do baiô Eu agradeço ao povo brasileiro Norte e centro do mundo inteiro Onde reina o meu baião Se eu mereci minha coroa de rei Está sempre um rei, foi a minha obrigação Minha sanfona, minha voz, meu baião Esse meu chapéu de cor, e também o meu gimbão Vou juntar tudo, dar de presente ao museu Que é a hora do adeus, de Luiz, rei do baião Vou juntar tudo, dar de presente ao museu Que é a hora do adeus, de Luiz, rei do baião Pois ainda que acima não, não de tudo eu passar Ainda estás tendo broma, pelo que vês do baião Corra o grande peneiro Guerra, o velho esquecido Pelo sol todo encardido, sentido sem paradeiro Falta de junta de boa E levando-nos, obedecendo ao carreiro Resistente casarão Resistente casarão E dias festas rolando Quando os vequeiros brincavam Em corridas de murão Toro velho berrão O floco do povo pulgando Com seus chifres amolando Com o maior desespero Com o heróis no tamanho Em defesa do repór Fazendo medo ao barqueiro Em diversas suspirando Pimentando o que é distante Pelo tempo devorando O teu passado brilhante Mas não guardejo perdi Renasce ainda alegria Paz, sossegue e harmonia Voltando a felicidade Sentimento ao barqueiro Sentimento ao barqueiro Passando do teu trigo Sorte o amor e o saudade Tá gravando tudo ao vivo? Grava esse som aí Tudo ao vivo Uma coisa reta Olha gravar Pra gente estourar Por esse nordeste Daniel Gouveia O Matuto de Catem No meio do sertão Sou moço Do meu barocó Meu medo eu quero ser Que o que ele é do meu Só trazia coragem e a cara Viajando com o meu dia Eu penei Eu penei Mas aqui cheguei Tudo ao vivo Eu penei Vai gravar Mas aqui penei Sou um triângulo Do Matulão Entre o seu goguê Do Matulão Do Sousa Bumba Dentro do Matulão Jante, Maracatu e Banhão Tudo ao vivo Tudo ao vivo Do meu Matulão Jante, Maracatu e Banhão Tudo ao vivo Do meu Matulão Tudo ao vivo É só beleza Sou de abril E a mar tem flor Mas é sombreto Cego dos olhos Não vendo a luz A cantar de dor Mas é sombreto Cego dos olhos Não vendo a luz A cantar de dor Cego dos olhos Cego dos olhos Do maço preto Cego dos olhos 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 Cego dos ensino Cego dos olhos Cego dos olhos Ajudou o Brasil a se desenvolver Ajudou o Dilma no SEM A administrar melhor o nosso país Carregou pedra Pelo, cimento, tijolo Areia Fez a feira E se vem de montaria É, o jumento é bom O homem é mau O homem só presta pra colocar o apelido no jumento O pobre se tem apelido não se acaba mais Bambão Breguês Papacchão Imagem do campo É, tudo isso é político de mim Mosqueiro Cineiro Relógio Da hora certa no sertão Contra essa rechela Estudando Professor Advogado das bestas É chamada de estudante Porque quando o estudante sabe a atenção na escola Professor grita logo Você não sabe porque você é um jumento É O estudante Desse brigado Professor Colocou o apelido de Professor de jumento Por quê? Quem ensinarei de graça é o senhor Professor É Todo jumento tem uma cruz nas costas Todo jumento tem uma cruz atrás das costas Pode olhar que tem Foi ali que o menino do santo fez o pipizinho Onde ele não é chino Uma vez ele fez um menino Que eu não me esqueço mais Quando dessa primeira chuva no sertão A gente corre logo O que tal da gente planta aquele milhozinho Onde ele no dia 19 de março Pra arrancar Ele no dia 23 de junho No dia de São João Pra gente comer A selva Na fogueira Ouvindo o som do sedentão E ao governo Uma tudo que já tem Então A gente canta novamente A música sala de reboco A pedido Foi a música do início do nosso show Essa é a pedido novamente Todo dia enquanto eu vejo na minha boca Traz de saco Me amezinho Uma sala de reboco E todo o tempo Enquanto vem pra minha boca Traz de saco Me amezinho Uma sala de reboco E quando falo Que tá tocando Tô gemendo Quando eu saio E vou dizendo Me sofreu Pelo sol Digo e nota Que estou em coração Nossa boca Vai aumentando E que coisa Mãe Todo o tempo Enquanto vem pra minha boca Traz de saco Me amezinho Uma sala de reboco Todo o tempo Enquanto vem pra minha boca Traz de saco Me amezinho Uma sala de reboco Só vi o Cristo Quando o dia Manhã Lembra se eu pudesse Acabar essa barração Pra nós viver Enquanto vem pra minha boca É Imagina, é que caminhão, pode levar, morena te vejo em sonhos, é só o céu, essa distância, vai-lhe separar. Hum, meu peito é uma fogueira, às noites do ar, meus olhos se animem, minha voz sempre do ar, vim para mim, só imaginar, tem uma estrada, vai-lhe separar. Porra de bom, porra de arretado, e o povo vai gostando. Festa Borda Nerd 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 E de São João havia carros no ar, Chão de banhão no salão, E no terreiro, seu olhar, Que incendia o meu coração. E no terreiro, seu olhar, Que incendia o meu coração. Olha pro céu, meu amor, Vê como ele está lindo, Olha pra aquele balão de cor, E lá no céu vai sumindo, Hoje uma noite caesta, E tu me deste o coração. O céu estava sem festa, Porque era noite de São João havia carros no ar, Chão de banhão no salão, E no terreiro, seu olhar, Que incendia o meu coração. E no terreiro, seu olhar, Que incendia o meu coração. A fogueira está queimando, Em homenagem ao meu São João, O forró já começou, Vamos gente, rapa, desceu. A fogueira está queimando, Em homenagem ao meu São João, O forró já começou, Vamos gente, rapa, desceu. A fogueira está queimando, E o espinhaiã, A fogueira está queimando, E eu com o senhor. Dessa cachaça, mané, Eu quero ver, Quero ver banhar voar. Dessa cachaça, mané, Eu quero ver, Quero ver banhar voar. Quando eu sonhei, Que estada em Moscou, Na Santa Guarda-Russa, Na Boa de Costa Qual, Onde eu sonhei e também gostou Dação, pagode, russa, da buba, de coça, buba Parecia até um freio, daquele que aí não cai Parecia até um freio, daquele que aí não vai Parecia até um freio, daquele que aí não cai Parecia até um freio, daquele que aí não vai Entra a coça, consegui-se agora Tá dançando coça, não fica a coça Entra a coça, consegui-se agora Tá dançando coça, não fica a coça Onde eu sonhei que estava em Moscou Dação, pagode, russa, da buba, de coça, buba Onde eu sonhei que estava em Moscou Dação, pagode, russa, da buba, de coça, buba Parecia até um freio, daquele que aí não cai Parecia até um freio, daquele que aí não vai Parecia até um freio, daquele que aí não cai Parecia até um freio, daquele que aí não vai Entra a coça, consegui-se agora Tá dançando coça, não fica a coça Entra a coça, consegui-se agora Tá dançando coça, não fica a coça Se inscreva. Aproveita a gente que pagou de quente e a forró. Então nessa gente se espalha. Eita coisa bom, eita peço. Hoje aqui é pai e avó e vamos gente aproveitar. Eita coisa bom, eita peço. Hoje aqui é pai e avó e vamos gente aproveitar. O resto do negro desse fã do irmão e todo mundo que se bora e consome por brigar. O seu foneiro que não só foi respondendo, quando sai do negro, bota pra improvisar. Aproveita a gente que pagou de quente e a forró. Então nessa gente se espalha. Eita coisa bom, eita peço. Hoje aqui é pai e avó e vamos gente aproveitar. Eita coisa bom, eita peço. Hoje aqui é pai e avó e vamos gente aproveitar. O resto do negro desse fã do irmão e todo mundo que se bora e consome por brigar. O seu foneiro que não só foi respondendo, quando sai do negro, bota pra improvisar. Eita coisa bom, eita peça o teu covid. Ache ele está teman. Nesse despedido de mim Nesse despedido de mim Já chegou contando as horas Bebeu algo que foi espalda Nesse despedido de mim Já chegou contando as horas Bebeu algo que foi espalda Nesse despedido de mim E assustei o coração Esse amor renascerá Nesse um dia mais um encontro Aí então, quando ele voltar Lembro o pote e a cortinha Ele vai se declarar Lembro o pote e a cortinha O pote e o pote e a cortinha Ele vai se declarar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Eu fui dançar um forró Lá na casa do Senado Nunca vi forró tão bom Nessa noite quase me acabe E um montão de mulher Sando nele no jato Forró continuou e foi forró de carvalho Bisco, meu topeliz Olha só como eu topado Nunca mais eu vou perder O forrózão no senado Bisco, meu topeliz Olha só como eu topado É que nem que forró Me forró de carvalho Era poeira sobe Era aquele poeirão E os cabra não me chamam Usei a puro ao chão Me chamam o soldado E o soldado chama o cara O forró continuou e foi forró de carvalho Bisco, meu topeliz Olha só como eu topado Fica, muito obrigado O forrózão no senado Bisco, meu topeliz Olha só como eu topado Aquilo é que forró É forró de carvalho Eu fui descer um forró Na casa do Zaná Nunca vi forró Tomou nesta noite Fazia carro E um montão de mulheres Salmoneira como já O forró continuou e foi forró de carvalho Bisco, meu topeliz Olha só como eu topado Mas eu vou perder O forrózão no senado Bisco, meu topeliz Olha só como eu topado É que nem que forró É forró de carvalho Era poeira sobe Era aquele poeirão E os cabra não deixaram E os cabra não deixaram Usei a mão ao chão Fechamou o soldado E o soldado O soldado O forró continuou E foi forró de carvalho Bisco, meu topeliz Olha só como eu topado Bisco, meu topeliz Amor demais Escorrou Amor demais Chega de tal jeito Que não tem defeito Escorro Amor demais Bora citar Amor demais Escorro Amor demais Chega todo jeito, tem defeito, esse porro tá bom demais Nessa cimentaria, conheço o dia sem festa nem já Devagar eu sento, vou tomando esquento até o sonho Olha essa moça, essa compadre, que é querendo mais Aqui só tem fome, e é do bom sol, só esse porro tá bom demais Olha tá bom demais, esse porro tá bom demais Chega todo jeito, tem defeito, esse porro tá bom demais Agora está, tá bom demais, esse porro tá bom demais Chega todo jeito, tem defeito, esse porro tá bom demais Nessa cimentaria, conheço o dia sem festa nem já Devagar eu sento, vou tomando esquento até o sonho Olha essa moça, essa compadre, que é querendo mais Aqui só tem fome, e é do bom sol, só esse porro tá bom demais Minha vida é andar por esse país, deve-se um dia descanso feliz Guardando as recordações, das terras onde passei Andando pelos sertões, dos amigos que me deixei Chupa e sol, ué, e calma Longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação E a saudade do coração Lua ué, lua ué, lua ué, lua ué Lua ué, lua ué, lua ué, lua ué, lua ué Obrigado, mamãe! Obrigado, mamãe!